BSTV Angola Subscreva-se nela e estarás em sintonia para conosco Nós somos a preferência tua O teu sucesso começa aqui na BSTV Este momento está a decorrer a abertura da atividade do encerramento da semana de oração pelo diretor da igreja Que é o Sr. Lucas Nós vamos nos aproximar para pegarmos algumas imagens e falarmos com alguns entrevistados Bem, a abertura está a ser feita Daqui a pouco vamos pular para a palestra E nós vamos aqui a conversa com o palestrante O palestrante que é Felizberto Taca Olá Felizberto Taca, muito boa tarde E o palestrante desta atividade é o encerramento da semana de oração da juventude Qual é o sentimento de ser este leito no meio de muita gente Pois este leito a ser o palestrante deste encerramento Qual é o sentimento? O palestrante deste encerramento Cavelem com o palestrante diz Vamos para o palestrante deste encerramento Vamos para o palestrante deste encerramento A próxima vez, nós temos umots de outras palhadas. Nós esperamos a nossa semana que está aqui, o nosso país. Aposto que o coração está me do lado e o povo está espetando. Então, um recado para um pessoal que ainda não vem, qual o mensagem deste? que se aprecem porque o que vamos ensinar será algo maravilhoso algo que poderás passar para os teus filhos, para os teus irmãos para os teus netos para que possam ter uma vida digna e uma vida com paz Muito obrigado, gostaremos acompanhando a palestra e já desejamos o Açor, estamos a falar com você realmente esta semana com a oração da Igreja e nós nos enlutamos aqui na Igreja Evangelica Congregacional em Angola, IECA onde mostraremos tudo aquilo que é novidade para vir cá acompanhar a palestra uma vez que o tema é gravidez precoce Muito bem, eu vim aqui nesta palestra para aprender mais com os mais velhos pois nós estamos num bairro que é um número elevado de gravidez precoce e com esta palestra nós vamos receber conteúdos que nos servirão e vamos ajudar as nossas imagens que estão um pouco perdidas pois neste bairro está ou temos um número muito elevado de gravidez precoce talvez com a palestra de hoje nós vamos conseguir ajudá-las para ver que o número reduz um bocado E o que esperas aprender aqui? Eu espero aprender muita coisa uma delas é prevenir a gravidez indesejada precoce e também espero aprender muitas outras coisas que servirão no relacionamento ou que não e vai nos ajudar muito a não chegar nesses pontos bem, neste momento eu vou estar a decorrer uma atuação teatral e aposto que a peça exibida está a centrar-se no tema que é a gravidez precoce e nós somos PSDB vamos te trazer tudo aquilo que você precisa saber de nós você vai se arrepender porque todos os dias quando você ia no Cahundi te seguia quando você ia procurar suas namoradas te seguia agora você ia para ti não, também o meu feijão meu feijão já está saindo lá você, eu também não comprando isso, vai ver isso nem nada isso, acaba a cara acha que eu preciso do teu feijão? não, tá bom ainda, ainda só está submestral e lombriz agora eu vou vender você vai ver não, compadre, você vai ver me dispensa hoje amanhã você vai me precisar muito boa tarde nós estamos no ensinamento da semana de uma saudade como jovem não ficaste fora neste apreciar a palestra cujo tema é gravidez precoce porque a gente comoveu para cá chegar é, galera é, é, é é, é é, é é, é é, é é é, é é, é é, é é é O que não é um dia no dia, um dia é alto, O qual é o meu dia, o que não vai ficar? O que não é como se chama de grandeza, Comorbida e comorbida, O que não é como se lembrar? Ótimo, não vale o problema mesmo, É o primeiro dia, não tem um lugar de amor É o primeiro dia, não tem um lugar de amor É o primeiro dia, não tem um lugar de amor Cléus e a muito boa tarde Boa tarde O que é que você espera do palestrante? Espero que ele seja, e nos ajude a perceber quão difícil essa fase é para eles E qual conselho tens a deixar para as pessoas que ainda não chegaram? O conselho que eu tenho a deixar, eu deixo para as pessoas que ainda não chegaram Eu quero que eles se aproximem, cheguem até nós Porque o tema é muito bom, nós estamos numa fase muito complicada Eu quero que todas as crianças ou adolescentes como jovens percebam que essa fase é difícil Se passam a oportunidade, eu espero que seja um conselho das nossas vidas e levaram-me para a vida toda Estávamos em conversa com a jovem Cléus e ela diz que está super expectante Quero aprender muito porque o que aprender aqui é um conselho que vai levar para a vida toda Vamos aqui a conversa com o jovem Lucas, que é o diretor da juventude Vai aqui nos retrospectivar de forma resumida tudo o que andou a acontecer aqui durante a semana toda A semana de oração teve seu início no dia 31 De forma resumida, queremos que nos faça uma retrospectiva de tudo o que andou a ser Bem, fazendo uma súmula da eléctrica brasileira, uma semana de oração Começamos bem no dia 31, que é segunda-feira Com a participação de poucos jovens, né? Mas quando fomos na terça-feira, foi crescendo Terça-feira, quarta e sexta-feira assim continuamos com o mesmo conselho que hoje O ensinamento, graças a Deus por lutar com o arrependimento Foi para o grupo e hoje à tarde também se separou Uma grande semana a juventude aderiu aos cultos? Bem, alguns jovens aderiram, mas outros infelizmente que participam um pouco também Na própria juventude no coral ou no grupo, é participar um pouco Alguns não aderiram mesmo E quais conselhos tu deixas às jovens que não aderiram para a próxima? Bem, o conselho que eu deixo para a juventude é que Tem que participar, não só na igreja, mas sim na igreja Porque Cristo precisa de todos os jovens Porque disse que a juventude, o jovem, é a força motriz de uma sociedade Então ficando em casa, não vais trabalhar Depois aquilo que vai acontecer, que tipo, estão a te bruxar Mas estás na tua zona de conforto Então para os jovens tem que se levantar, para marchar Desta feita, estamos a encerrar, hoje, estamos a encerrar a semana Então, com palestra, é preocupante, há uma preocupação por parte dos jovens O movimento constante de gravidez predoces Sim, há muita preocupação Sim, principalmente aqui na nossa sociedade, neste meio de São Pedro É possível que a gente assiste muito a gravidez predoces E desejar, devido às comunicações Ou seja, as tecnologias estão muito avançadas Isso está a ferir muito a sociedade angolana, não só E alguns irmãos também que participam mesmo conosco Estão passando nessas situações Por isso que temos que fazer essa palestra Para nos ajudar mais e para aprendermos mais Para nós não erramos, não fazermos coisas diferentes O que critério foi usado para selecionar um palestrante? Sabendo que o nosso palestrante, ele já tem muitos domínios acerca disso Então, nós conversamos, então fomos falar com ele E até admirou ouvindo esse tema Aqui, ele disse, alguns falaram Será tabu utilizando esse queimamento da igreja? Então, é para nós como insistir Por isso que ele entendeu Então, esse foi o critério Todos nós estamos conversando com ele Ele aceitou, graças a Deus Não querias ficar de fora do encerramento da juventude O Grupo Andila Eto não vem só Qual é a intenção nesse momento? Sabemos o que a gente aqui na igreja é Talvez a gente aqui na igreja é para vocês O que é a igreja da minha sabana? Nós temos telespectadores que são vossos fãs Vocês são muito bons em fazer teatro E querem saber se o Grupo Andila Eto nos fará rir Eu sei que nunca falo Ok Nós também podemos fazer parte da tua atividade Se tens um casamento O pedido Apresentação O show Race Garrafinha Futebol E queres que a gente Façamos filmagem no sentido de guardar de memória Estamos aqui Somos a preferência Vai no Youtube Se inscreva-se no nosso canal BSTV Angola Dá um clique no sino Para receber as notificações De tudo que a gente deixarmos lá Atenção Na quarta-feira Dia 9 Vamos estrear O programa Tarde Imperdível Então Meus amigos Nossos telespectadores Fiquem ligados a nós Pois a BSTV É a solução para o teu sucesso Na palestra não temos que ser jovens Também temos mamães e papais Crianças Pois é visível Acho que é visível A preocupação Por parte da sociedade Do bairro do São Pedro Ou da congregação da igreja São Pedro Que se comoveram com o tema E vieram presenciar Vieram presenciar Então fique ligado a nós Nesse momento está a decorrer A peça teatral do Grupo Andila Eto Nós vamos aqui Te trazer todo o rescalde Daquilo que está a falar Agora é chegado o momento Da palestra O palestrante já se encontra No espaço certo Nós vamos trazer aqui tudo Aquilo que o palestrante Há de transmitir Para o pessoal Para a juventude Adolescentes E para mamães e papais Que se encontram no espaço No teu coração Guarde os meus mandamentos Que mandamentos são esses? Não roubarás Não fornicarás Nós os pais também Às vezes somos culpados Porque não conseguimos Falar nos nossos filhos O que que causa A gravidez precoce? Uma das causas Na gravidez precoce É a falta de diálogo Na família Na família E uma das consequências Também para os jovens Que adoram Automaticamente ficam fora Da comunhão Cri Ficam de suspense Por que? Porque violaram o sétimo mandamento? Mandamento Mandamentos repito São regras Que Deus estabelece Para que o cristão Tenha uma boa conduta Conduta Então coloca no teu coração Os mandamentos Que Deus colocou para você Que são Não roubarás Não matarás Não cobiçarás O que é do outro Não cometerás adultero Isso é que Deus quer Que você coloca No teu coração Deus acrescentará Anos de vida para você Porque você casou No momento certo Você se engravidou No momento certo Você encontrou O homem certo Você tem o lar certo E você tem uma idade certa Então Que o Senhor Na sua inteligência Se digne melhor De abençoar essas palavras Amém? Amém! Assim terminou a palestra Aqui na Igreja Ieca Do São Pedro E nós estávamos aqui A testemunhar Tudo o que aqui aconteceu Desta feita Então vamos aqui Conversar com O palestrante Irmão Felisberto Taca Como é que foi falar Para este velho público E a dor Sentir cumprir o seu Cuidou Seu amor Temer nas promessas de Jesus E esperamos que com essa palestra O número de gravidas que fosse aqui Nosso receio da comunidade Diminua E emitirmos sobre os contratos O que foi passado O que foi passado E podemos dizer que a missão foi cumprida? Sim Foi cumprida Bem, as palavras que foram tratadas Desprecoce É a influência Quais métodos são seguidos para prevenir uma gravidez precoce? Estou muito odiada IMO Estou muito odiada Um problema Eu vi Estou muito loucada Outro Estamos achando economicamente e psicologicamente. Como é que foi assumir a responsabilidade de apresentar este evento uma vez que esta semana é duração desse evento? Foi muito bom apresentar este evento. Nós agradecemos pelo convite. Não foi fácil mais. Não foi tão fácil o canal público mais. Agradecemos o convite. Depois do trabalho, agora é regressar para casa. Estávamos aqui a trabalhar na Igreja ECA. Encerramos a semana de oração da juventude. Com imagens de Pedro Figueiredo. Eu, Bruno Sincero, falei para vocês. Nos despedimos aqui na Igreja ECA de São Pedro. Best TV.